As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia inteiro Os limpadores do ônibus fazem switch 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 Os limpadores do ônibus fazem switch 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 o dia inteiro A buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 o dia inteiro É sempre divertido para nós andar de ônibus Com chuva, neve ou sol Sol O motorista do ônibus diz mais passageiros Mais passageiros, mais passageiros O motorista do ônibus diz mais passageiros O dia inteiro As crianças no ônibus vão se abanando Vão se abanando, vão se abanando As crianças no ônibus vão se abanando O dia inteiro É sempre divertido para nós Andar de ônibus Com chuva, neve ou sol As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia inteiro E as rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram o dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Oh, olá, olá, giram, 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 Olha, é o Baby Shark! Olha, eu vejo outro! Olha, parece que é a família toda! Irmã Shark! Eu vejo a vovó! Vovó Shark! Vovó Shark! Ai, parece um vovó! Vovó Shark! Vovó Shark! Vovó Shark! Vovó Shark! Vovó Shark! Vovó Shark! Oh, oh, opsitu, eu fiz um dodói Oh, oh, opsitu, você tem dodói também Todos nós temos dodói, muitos arranhões Eu vou te dizer, o dodói está ok Às vezes o dodói pode te deixar triste Mas não quer dizer, que dodói são maus Oh, oh, opsitu, eu fiz um dodói Oh, oh, opsitu, você tem dodói também Está tudo bem se você cair, está tudo bem se machucar Às vezes eu me machuco também, mas você pode se levantar Podemos ter os roxos, mas eles vão sumir A maioria do dodói vai embora Oh, oh, opsitu, eu fiz um dodói Oh, oh, opsitu, você tem dodói também Tente ter cuidado quando for brincar Ouça os adultos e vai ficar tudo bem Se você se machucar, então tudo bem Seus amigos vão ajudar, volte a brincar Tchau, tchau, nadói Tchau, tchau, nadói Tchau, tchau, nadói Ó, tchau, nadói Tchau, nadói Três caminhazinhas de lixo pulando na cama Não caiu, ele se machucou Mamãe ligou para o doutor e repetisse Caminhazinhas de lixo não podem pular na cama Três caminhazinhas de lixo pulando na cama Não caiu, ele se machucou Mamãe ligou para o doutor e ele disse Caminhazinhas de lixo não podem pular na cama Um caminhazinhas de lixo pulando na cama Ele caiu, ele se machucou Mamãe ligou para o doutor e ele disse Põe esses caminhazinhas de lixo já na cama Hoje vamos falar sobre comer frutas Vocês estão prontos? Sim! Frutas são doces Frutas são doces Legal de comer Legal de comer Gosto tão bom Gosto tão bom Na sua barriga Na sua barriga Morangos são vermelhos e doces Uvas são redondas e legais Você sabia que elas têm sementes Algumas frutas crescem em pernas Árvores Frutas são doces Frutas são doces Frutas são doces Legal de comer Legal de comer Gosto tão bom Gosto tão bom Com sua barriga Na sua barriga Gosto tão bom Com a sua barriga Na sua barriga Balanas parecem sorrisos amarelos E encascar a laranja leva até um tempo Eu como frutazinha embaixo do sol Porque isso é muito legal Frutas são doces Sem carro de comer Gosto tão bom Na sua barriga Maçãs, bananas e cerejas também Vem ao pessoal comer umas frutas Melancia, metilo, uvas pra você Vem ao pessoal comer umas frutas Laranja, você tá feliz se cantamos a sua música? Muito obrigada por cantarem juntos! Existem muitas cores no arco-íris Primeiro laranja, amarelo, verde, azul, violeta Índigo Existem muitas cores no arco-íris Se você ama cores, vamos lá! Vamos lá! Vermelho é a cor de parar no sinal Vermelho é a cor do morango Verde é a cor do limão azedo Verde é a cor da grama e as árvores Existem muitas cores no arco-íris Primeiro laranja, amarelo, verde, azul, violeta, índigo Existem muitas cores no arco-íris Se você ama cores no arco-íris Se você ama as cores, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Violeta é a cor da berinjela Violeta é a cor das uvas gostosas Amarelo é a cor do arco-íris Amarelo é a cor do pato estridente Amarelo é a cor do dia de sol Existem muitas cores no arco-íris Primeiro laranja, amarelo, verde, azul, violeta, índigo Existem muitas cores no arco-íris Se você ama as cores, vamos lá! Vamos lá! Azul é a cor dos céus Índigo é a cor do oceano Laranja é a cor da bola de basquete Laranja é a cor da abóbora Existem muitas cores no arco-íris Primeiro laranja, amarelo, verde, azul, violeta, índigo Existem muitas cores no arco-íris E você ama as cores, vamos lá! Vamos lá! Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um uau Então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Tá feliz? Agite Se tá triste, agite Se está bravo, agite Se está agitado, agite Se está agitado, agite Animado pra dançar Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Eu não consigo ficar parado Que nem aquela janela ali Eu gosto de me mover Porque meu corpo quer mexer Eu quero relaxar Não posso zangar Para o meu cérebro brincar Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Agite, agite Você tem que agitar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um amo Então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Eu não consigo ficar parado Que nem aquela janela ali Eu gosto de me mover Porque meu corpo quer mexer Eu quero relaxar Para o meu corpo não se zangar E meu cérebro poder brincar Agite, agite Vamos lá Até não aguentar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um amo Então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite Formos, formos, formos Para onde formos Você vai ver alguma forma O que precisa saber Formos, formos, formos Para onde formos Você vai ver alguma forma O que precisa saber Quadrado tem quatro lados E cantos também Conte ele aqui comigo Eu vou contar com você Um, dois, três, quatro Triângulos tem três lados E cantos também Conte ele aqui comigo Eu vou contar com você Um, dois, três Formos, formos, formos Formos, formos Para onde formos Você vai ver alguma forma É o que precisa saber Círculos não tem lado nenhum Eles são redondos Como a bola pulando Pula, 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 pula Estrelas tem dez lados Estrelas tem dez lados Mas só cinco cantos Conte aqui comigo Eu vou contar com você Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Formos, formos, formos Para onde formos Você vai ver alguma forma Que precisa saber Uau, olha isso Retângulos tem quatro lados Dois lados Dois curtos Vem aqui pessoal Contar até quatro Um, dois, três, quatro Coração tem duas batidas Um, dois Você pode desenhar Para dizer Eu te amo Você aprendeu Sobre as formas Estão em todo lugar Quando você ver uma forma Nos diga qual que foi Yeeey Oi Aqui é Hector Tatuor Uau Olha essas cores Vamos olhar E entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Eu vejo nas luzes Do trânsito O vermelho Iluminando O jardim lindo Que é Rosas vermelhas Lindas são Qual que é sua cor favorita? Olha Olha a minha cor favorita Laranja Como abóbora E outras Laranja É uma cor divertida Venha ver Mais cores comigo Vamos olhar E entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Eu vejo o amarelo Uma cor legal E tão brilhante Como o sol Que ilumina Amarelo Está por todo lado Flores podem ser quentes Algumas já são frias Com todas juntas Nós teremos Um arco-íris Eu amo o verde Nas folhas Ou também no chão Grama nos campos Também são verdes É o que eu mais gosto de ver Cores podem ser brilhantes Cores podem ser opacas Com todas juntas Nós teremos Um arco-íris Uau Olha isso aqui Ali O que que você vê? Vamos olhar E entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Ali pra mim E vai entender Azul é a cor Que eu adoro Como o oceano E o céu E clara minha Vai que azul Cores pra todos os lados Cores de dia e noite Com todas juntas Nós teremos Um arco-íris Rojo é uma outra cor Diferente de todas as outras Rojo como uva ou ameixa Rojo é muito legal Vamos olhar E entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Rosa é a cor que eu adoro Fazem as flores tão brilhantes Rosa vai te fazer sorrir Uma cor feliz o tempo todo Tão legal!